O PT tá dizendo que a culpa agora é do WhatsApp, que lá você espalha fake news e não sei o que. Não é por causa disso, é porque esse povo aqui cansou! Chega! É porque as pessoas que tão aqui não querem ver as nossas crianças aprendendo putaria em sala de aula! É porque as pessoas que tão aqui não querem que um cara pelado fique com um monte de criança do lado falando que isso é arte! Arte porra nenhuma! É porque as pessoas que tão aqui não querem mais um presidente que fique enchendo de dinheiro essa imprensa chapa branca! Vai acabar o dinheiro pra eles! Quem é bom vai ficar, quem não é vai cair fora! Vamos mandar uma vaia pra Rede Globo, eu quero ver se vai tá no Jornal Nacional isso daqui amanhã! Fora a Rede Globo! Bora Rede Globo! Pessoal, e uma coisa que com certeza a gente tem que...